Este é um novo início, um novo sacrifício Fala saudício, mas não faz mal É sinal que o meu discurso tu aprovas Mas devias vir com cenas novas Porque não há nada melhor do que ser original Não há nada melhor de não ter um estilo igual Ao próximo que te influencia sem saberes Sem quereres, sem falar os meus poderes Represento o que quero, não preciso de uniformes Quando rimo ou não dormes, as dicas são enormes É com gala, sabes que eu não curto da pala Mas sou um MC até andar de bengala Faça troca, eu sou aquele que te toca Não percebes, então pega na lente e foca Esroca, não podes ficar com o território Se não o assunto fica sério como um velório O meu reportório não é como um qualquer Eu preciso de acessórios para vencer E podes crer que eu levo esta merda a sério A tua ignorância é que faz disto um mistério Fala e movimenta, não fiques parado Não consegues tentar, o tempo é limitado Entra na tua mente, cavalar no fundo Mas nunca te esqueças Representa o teu mundo Fala e movimenta, não fiques parado Não consegues tentar, o tempo é limitado Entra na tua mente, cavalar no fundo Mas nunca te esqueça Representa o teu mundo Depois de tudo o que passei, continuo o rijo Clube que é o place, mas a rua é o esconderijo E eu exijo que o meu ego esteja fixado Numa cena apenas, e não em duas cenas Porque a concentração é sempre a cena fundamental Tenta a vencer e ultrapassar a batalha vital O cruzamento dos destinos é bem divinal Mete-te a pensar se o caminho é opcional É fundido, não faz sentido ao nosso redor Sinto o suor daquele que quer ser o maior Que é na janela dos lamentos que a live se organiza Dava as memórias quando o cérebro precisa E ele não diz a altura que ataca na tua mente Fraca que paralisa Isto não é um isa Gero de horóis no desespero E eu não vou fazer ou vou ser Ou quando aparecer um novo movimento Este continua lento, não se mexe Em vez de subir, desce Eterna criança que não cresce Tu penses que queres, que ainda é cedo Se isto é um mundo e eu quero outro enredo Não quero um final feliz, quero um final calme e decente Não quero um final onde haja o perigo iminente Mas como não podemos decidir o nosso fim Cruel imprevisível e a minha vida é fim Fala em movimento, não fiques parado Não consegues tentar O tempo é limitado Entra na tua mente Cava lá no fundo Mas nunca te esqueças Representa o teu mundo Fala em movimento, não fiques parado Não consegues tentar O tempo é limitado Entra na tua mente Cava lá no fundo Mas nunca te esqueças Representa o teu mundo Fala em movimento, não fiques parado Não consegues tentar O tempo é limitado Entra na tua mente Cava lá no fundo Mas nunca te esqueças Representa o teu mundo Representa o teu mundo Não é os Estados Unidos Boy, porque aqui é Tuga E Tuga é que tens de representar É o Tjengu da Adi É mesmo assim, o SEM daqui tem razão Temos é que representar a Tuga E mais nada Não queremos aqui A ilusão dos Estados Unidos Nem tupecs Nem biggies Nem nada dessas merdas Que andam aí Não queremos o S-Side Nem o S-Side Nem nada O que queremos é representar a Tuga O Hip-Hop E mais nada O que queremos é que o Hip-Hop Evolui em Portugal E não queremos é que as brigas Evolui em Portugal O que queremos é MC MCs MCs GQs I'm the Kid Yo Shallon I'm the Kid 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 I'm the Kid